Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa pega daqui do perócio, mas depois eu volto o problema de novo, né? Só para a gente não perder o problema do momento. O ritmo daqui da casa, né? Mas depois o mundo convidado pra ir lá no negócio, pra te ver a gente tirar a barra, não dá no lado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Coração na de baixo, coração na seite, pega a breia de boquinho, grande amor. Não tem conversa, nem cachaça, que deceito, nem com um amigo, no peito, que seguro, sororô Quando a saudade vai do coração da gente, pega a fé e olha um pouquinho, grande amor Não tem conversa, nem cachaça, que deceito, nem com um amigo, no peito, que seguro, sororô Que seguro, sororô, que seguro, sororô Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer de um homem o que bem é Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer de um homem o que bem é O gata pode ser valente e chorar, nem tem um pouco de dinheiro e chorar Você pode querer ser na lixa e chorar, só na lembrança de um beijo e chorar O gata pode ser valente e chorar, nem tem um pouco de dinheiro e chorar Você pode querer ser na lixa e chorar, só na lembrança de um beijo e chorar O gata pode ser valente e chorar, só na lembrança de uma palavra Nem conversa, nem cachaça, quem tem jeito Nem um amigo do peito que segura o sororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega a fé, não tem comigo, grande amor Não tem conversa, nem cachaça, quem tem jeito Nem um amigo do peito que segura o sororô Que segura o sororô Que segura o sororô Saudade, chamei, nome de mulher Só pra fazer de um homem o que bem quer Saudade, chamei, nome de mulher Só pra fazer de um homem o que bem quer O cabra pode ser valente e chorar Nem mundo dizem que ele chora Cê volte aqui nem cedo a dele e chora Só na lembrança de um beijo e chora O cabra pode ser valente e chorar Nem mundo dizem que ele chora Cê volte aqui nem cedo a dele e chora Só na lembrança de um beijo e chora Amém Amém A gravação do seu caminho Seu jeito de olhar e o primeiro bem E o que eu sinto no seu cheiro É aquele cheiro que eu tenho O meu corpo e o meu tom Sempre procurando uma gala tão bem E esse aberto no corpo do peito Mesmo que o sujeito não vai dar pra me dar E esse aberto no meu peito é o sexto E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Ah, não me vou cobrar ela, mas Aqui esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Ah, não me vou cobrar ela, mas Aqui esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar A na me lembro do seu caminhar Chegou de olhar e eu me lembro bem E o que eu sinto no seu cheiro É aquele cheiro que eu tenho O meu corpo e o meu corpo e o meu tom Sempre procurando uma gala tão bem E esse aberto no corpo do peito Esses que o sujeito não vai dar pra me dar E esse aberto no meu peito é o sexto E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, como é que é? Você vai ficar no seu corpo e o meu corpo e o meu corpo e o meuiero Então, assim, você se vai morrer. E essa vaiшь-o, aí, ai, 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 ai A lua quando brilha, bala de amor Obrigado, pêsseis, só te sinto o teu calor A noite acorda, o sonho com você Obrigado, pêsseis, só te sinto o teu calor A noite acorda, pêsseis, só te sinto o teu calor E Deus sai desta rotina, não quero não Como de mamãe, só quero um pouco de menino Como está no teu coração E Deus sai desta rotina, não quero não Como de mamãe, só quero um pouco de menino E o maluco está no meu coração No outro dia descer Outro lugar que eu lembre do sertão E canções pra esclarecer Vamos ensinar como viver bom A baraté, a baraté Até quando Deus quiser Até quando Deus quiser A lua quando brilha, bala de amor Obrigado, pêsseis, só te sinto o teu calor A lua quando brilha, bala de amor E Deus sai desta rotina, não quero não Como de mamãe, só quero um pouco de menino Como está no teu coração E Deus sai desta rotina, não quero não Como de mamãe, só quero um pouco de menino O maluco está no teu coração Como de amar é esse cheque Não é um lugar que eu lembre do sertão E não é canções pra esclarecer Vamos ensinar como viver bom A baraté, a baraté Até quando Deus quiser